Hoje eu queria ser Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta anterior vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Igote C10, o danadinho dos paredeiros A nossa namorada, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e as amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e as amigas na bolsa E me ligar e as amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Aqui vai um abraço Aqui vai um abraço ao meu parceiro E o que é esse? Baretinha H3 E a todos vocês que curtam aqui O imperador Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As quais amigas vão torcer A pergunta anterior vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e as amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e as amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tenho mal Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez Igote C10 A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Tudo começou Tudo começou A primeira vez Que eu te vi Seu jeitinho Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Igote C10 Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter Não consegui E nem sequer voltar Não tenho culpa Quando esse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Música Você me liga na madrugada E eu atendo Porque gosto do jeito Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria No amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha Você ganha o que com isso Joga fora isso tudo De amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dó demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Obrigada pelo convite Aliás, o que deu Duda Mel A mais romântica Você me liga na madrugada E eu atendo Porque Gosto do jeito Que me judia Tão louca, tão fria No amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Se ganha o que com isso Joga fora esse mundo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Se eu te falo não Eu te falo não Eu te falo não No papel de cada louco Eu sou louco por você Passo no vermelho dos faróis Ando em porta-bamba pra te ver No seu beijo eu vi um fera Um frágil beija-flor Eu desço das montanhas feito pedras Pra ganhar o seu amor Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar no ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar no ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Eu e você Eu e você Sonho Sonho Olhar Eu Quero Ser Feliz Peço a você Me amar Me amar Me amar Ah Ah E cotis c10 Ei, cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Ele virou na cama toda noite sem dormir Essa carência entrar no peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, bebi uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, comei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Bebi uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, comei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Como eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade E eu vou ser o sol Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Igote C10 O imperador chegou Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Leguei errado Leguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Me dá pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade De deixar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Leguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Me dá pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade De deixar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor своel Bolsonaro Eu não Rudi Não me esqueceu Não me esqueceu Que stepping De asegura Seu coração Você Foi Isso Não me esqueceu Eu To Teu coração Teu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Tomo um, mas sou um, é dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Tomo um, mas sou um, é dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Tá sempre eu e você Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Pra somar Tomo um, mas sou um, é dois Quero a máquina do tempo Quero a máquina do tempo Desgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Aqui vai o meu abraço Você esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar Te causa dor Cê tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade e ninguém faz igual Cê tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, já Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Abacei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade e ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade e ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade e ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas minha saudade e ninguém faz igual Finge que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas o seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos, mas não saio perdendo Grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se pede tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que é bonito Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tem a paixão E do jeito que tem a paixão E do jeito que tem a paixão Tchau, hatred as coisas de larga Sem você não viverei Volte logo, não suporto Nessa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Volte logo, não suporto Nessa distância de você Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Abraço do imperador Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Tchau 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 É as gatas me chamando pra gente Porque mais tarde, hoje eu vou sair Beber e rapariga Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos Boa x-zap É as gatas me chamando pra gente Porque mais tarde, cachaça e paredão Piseiro e mulher Hoje eu sou salteiro, um só de volta a fé Eu vou tomar todas que é Pisa O bateu no coração E essa é pra bater no coração O vaqueiro também fala de amor E essa eu ofereço Pra minha esposa Lilian Sai da cidade E vou voltar lá pro interior Tô com saudade do meu amor Que vou embora e nunca mais voltou Um beijo Um buraco enorme no meu coração E hoje eu vivo nessa solidão Pisa O vaqueiro esportivo E essa eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembrança Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinha E eu era todinha o seu E essa eu ofereço E essa eu ofereço pro meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia E sua esposa Camila Tamo junto Música Eu cheguei lá na festa Foi muita diversão O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi muita curtição O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Toca, toca Minha pisadinha Toca, toca Toca até amanhecer o dia Toca, toca Toca esse pisadinha Ovaqueiro E essa eu ofereço pro meu parceiro João Elton Lá da Vega JP Tamo junto Com isso de tudo Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara do bicho Léo Bahia O Pancadão Suingado Ainda me lembro Quando eu te encontrei Seu jeito sereno Logo me apaixonei Você me olhava Meio sem entender Meus olhos brilhavam De tanto te querer Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Vem Já pensou se eu tivesse Sozinho numa ilha com você Já pensou se existisse Um lugar só pra nós dois viver Nós dois no polo norte Tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto Enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal Poder estarmos a sós Poder estarmos a sós Um amor surreal Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado Hoje eu cheguei na farra Doidinho 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 pra paqueirar Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas pra me acompanhar Hoje eu tô de boa Quero só curtir Quero tomar banho de piscina Picar de bodeira com as gatinhas Hoje eu tirei o dia pra me divertir Eu quero fazer valer a pena Com essa mulherada no esquema Léo Bahia O Pancadão Suingado O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Vem, fala comigo Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Alô, GECA, CEDES Portal da divulgação oficial E pelo que os camisas de divulgação Sim, mora sim, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão, hein Isso é Léo Bahia No volume três Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Léo Bahia O bancadão suingado É um trem bala Carregado de paixão, hein E mais uma vez Pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí, Léo Bahia Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Quero estar perto de ti Me apaixonei no seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Léo Bahia Léo Bahia O bancadão suingado Oh, paixão Bianca Ferreira Joga pra cantar comigo Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você Simbora, Simbora, Simbora Simbora, Simbora Pra cá rebolando o popozão, pela sua experiência você sabe o que fazer, vou ligar meu paredão. Pra fazer você mexer, eu vou ligar meu paredão, pra fazer você mexer. Vou ligar meu paredão, pra fazer você mexer, eu vou ligar meu paredão, pra fazer você mexer. Chega pra cá neném, o paredão tá ligado hein.